Sobre a Friendzone, o Jordan Peterson faz a seguinte provocação. Que emoção você sente quando se aproxima de alguém pelo qual se sente muito atraído? E é uma probabilidade extremamente alta de que ela lhe diga para desaparecer, certo? Exatamente. Absolutamente. Porque é um julgamento real. Peterson menciona um filme chamado Crumb, onde você verá isso em grandes detalhes, mas é um julgamento real. É como se o melhor julgamento fosse, bem, eu não me importo com a sua presença física, mas os seus genes definitivamente não devem sobreviver à outra geração. E isso se traduz em geral com um, acho que deveríamos ser apenas amigos. E você tem que engolir isso. E as pessoas normalmente o fazem. E você tem que fazê-lo. Porque faz parte de ser educado e civilizado. Mas não nos enganemos sobre isso. Não há julgamento mais fundamental do que isso. Portanto, paralisia. E não faltam homens que têm medo absoluto de mulheres. Já tive muito deles em minha prática psicanalítica. Tive um cara, ele tinha tanto medo de mulheres que nem conseguia falar com elas ao telefone. É mais comum do que você pensa. Mas é geralmente manifestado por homens com os quais ninguém se importa. Portanto, geralmente é irrelevante. Bem, eu acho que é o caso. É realmente o caso. Eu não estou brincando. Eles são homens de baixo status. São pessoas que geralmente são consideradas perdedoras. E não há ninguém que realmente se importa com o que acontece com elas de uma forma ou de outra. E há muito mais homens nessa categoria do que mulheres. As mulheres estão em todos os tipos de categorias sociais. Que causam a miséria e a angústia. Mas essa categoria particular de perdedor parece ser predominantemente masculina. Por isso esse filme Crumb é importante. Porque mostra o mundo a partir da perspectiva de homens perdedores muito inteligentes. E essa é uma perspectiva que você nunca vê. Porque são os vencedores que contam as histórias sobre as suas vidas. É como quem diabo se importa com a vida de um perdedor? Mas esse filme é sobre um perdedor que se tornou um vencedor. Quase como um ato de vingança. E é um grande exame do complexo de Édipo. Mulheres notáveis selecionam homens que as fazem natureza. Porque a natureza é o que os seleciona. E assim você pode dizer que, bem, é apenas simbólico que as mulheres são natureza. Não. Não é apenas simbólico. Não é apenas simbólico. A mulher, em certo sentido, é a guardiã do sucesso reprodutivo. E não se pode ficar mais parecida com a natureza do que isso. Na verdade, é a própria definição da natureza. Portanto, como eu disse, há muitas razões pelas quais essas representações simbólicas são criadas do jeito que são. Então, essa é a grande mãe natureza. A rainha. A matriz. A matriz é algo a partir do qual todas as coisas se formam. A mesma palavra de raiz da matéria. Tudo a mesma palavra raiz. A matriarca. O recipiente. A cornucópia. O objeto a ser fertilizado. A origem de todas as coisas. A fecundidade. A grávida. Há mais partes da rede de associação. O estranho. O emocional. O estrangeiro. O lugar de retorno e de descanso. O fundo. O vale. A fissura. A caverna. O inferno. A morte e o túmulo. A lua. Governante da noite. E a misteriosa escuridão e a matéria na terra. Essas palavras não estão necessariamente associadas à feminilidade. Mas elas estão tipicamente associadas à feminilidade de uma perspectiva simbólica. É como uma bruxa em um filme. Ela não sai em pleno sol ao meio-dia, certo? E isso simplesmente não acontece porque não faz sentido. Bruxas são obscuras. Se você as visse correndo à luz do dia em um filme, você pensaria O que diabos está acontecendo aqui? Isso não faz nenhum sentido. E a razão pela qual não faz sentido é porque viola o complexo. E o complexo simbólico. Portanto, essas são as fêmeas no submundo do inferno. Criaturas muito agradáveis. É como medusa com uma cabeça de cobra. E se você perguntar Por que uma mulher teria uma cabeça de cobra em referência a um homem? Isso é muito simples. Aposto que há homens aqui que sabem a resposta a isso. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas eu fiquei muito feliz quando descobri. E levei muito tempo. Portanto, se você pensa sobre o mundo em termos darwinianos, É uma luta pela sobrevivência e reprodução. São basicamente a mesma coisa. Sobrevivência é você. Mas reprodução é a sobrevivência dos seus genes. É uma questão de sobrevivência por um longo período de tempo. Como chamamos o mecanismo de seleção? Certo? Seleção natural. Certo? É a natureza que faz a seleção. Ok. Então, deixe-me lhe dizer algo Que torna as fêmeas humanas Diferentes das chimpanzéis. Há muitas coisas que as fazem diferente. Mas aqui está uma importante. Se você olhar para qual macho de uma trupe de chimpanzéis É o pai da maior parte da descendência, Verá que é o macho dominante. Mas a razão para isso não é porque as chimpanzéis formam um rebanho em torno do macho dominante. Isso acontece em outras espécies. Mas isso não acontece com os chimpanzéis. O que acontece é que o macho dominante afasta todos os machos subordinados E interferirá em qualquer comportamento sexual que eles manifestem. Isso os afugentará. As fêmeas, porém, estão perfeitamente felizes em acasalar com o macho subordinado Se estiverem no cio. E elas têm a oportunidade. Então, elas entram em cio. Porque é algo que não acontece com as mulheres. As fêmeas humanas são muito diferentes disso. Elas são seletivas. E elas querem escolher um homem destacado. As mulheres agora também parecem avaliar os homens por sua aptidão física. Portanto, muitos homens não têm parceiros sexuais e não têm filhos. Esse não é o caso das mulheres. Quase todas as mulheres têm um filho ou mais. É rara a mulher que não consegue encontrar um parceiro sexual. Alguns de vocês, sem dúvida, já experimentaram o que é ser possuído por uma ideia particularmente estúpida. Portanto, talvez você tenha se desenvolvido com uma ou duas ideias estúpidas que o possuíram. Ou talvez você esteja possuído por uma atração por alguém que não pode controlar. Ou você não pode controlar seu comportamento alimentar, etc. Nada disso está realmente sob seu controle. E assim, todas essas coisas que se manifestam, não apenas em seus comportamentos, mas em suas percepções, suas próprias percepções, elas tendem a assumir forma encarnada e te controlar. Assim, quando você estiver pensando em algo como a raiva, por exemplo, pense em como ela funciona. Porque é bastante peculiar. O que alguém geralmente deve fazer? Quanto alguém em geral deve agir? Se você ficar bravo com eles, eles têm que ser irritantes, certo? Alguém tem que provocar, de alguma forma. Bem, o simples fato de você perceber o que eles estão fazendo como irritante ou provocante, não garante que alguém mais teria pensado nisso como irritante ou provocante. Ou que era isso que eles queriam dizer? Ou que é isso que estava acontecendo? Ou que eles provocaram? O que eu quero dizer é que é muito importante pensar nesses complexos de ideias como subpersonalidades, pois de outra forma você realmente não perceberá como eles são. Se você, por exemplo, estiver com raiva, e você tem uma propensão para a raiva, especialmente se for uma propensão irrefletida, qualquer coisa que alguém diga pode irritá-lo. E não é como se eles dissessem algo e você pensasse sobre isso, e depois ficasse irritado. É como se você percebesse a pessoa como irritante, já de uma vez só. Pode ser muito sutil e você pode dizer, bem, não sou eu, é você. Você pode pensar, não é que eu esteja irritado com você, é que você é irritante. Isso é muito difícil de resolver, porque a realidade está em algum lugar entre o subjetivo e o objetivo, certo? Muitos dos argumentos que você terá com as pessoas ao longo da sua vida são exatamente sobre isso. Você é irritante ou eu que sou muito sensível? A questão é que se você tiver possuído por um estado emocional, ou um estado motivacional, ou uma ideia, ou algum tipo de complexo, você verá o mundo através deles. E então os fatos se revelam a você através da lente desse conjunto particular de ideias. É uma ideia muito assustadora, porque gostamos de pensar em nós mesmos como mestres da nossa própria casa. E não somos. Se você observar durante um mês, dificilmente fará o que diz a si mesmo para fazer, quando está sujeito a fazer todo tipo de outras coisas, que você nem sequer quer fazer. Você diz, bem, eu vou à academia três vezes por semana e não vou beber, e talvez haja essa pessoa com quem eu não vou me associar de forma alguma, e durante a semana você não vai à academia e encontra essa pessoa e bebe. E você pensa, que diabos está acontecendo? Mas se você não é esse tipo de pessoa que vai fazer o que você diz, que tipo de pessoa que você é? Vamos abrir aqui um parênteses. O que o Peterson quer dizer é que se você for o homem que é controlado por essas subpersonalidades, por esses sentimentos, você é o homem domado. E o homem domado não é atraente. O homem domado é aquele que é objeto da friendzone. É o Blue Pill, que fica com os pés da donzela pronto para ser corneado. E agora fecha o parênteses. Vamos continuar. O Peterson diz, bem, isso tudo é uma questão psicanalítica, é uma questão profunda, porque você é uma coisa peculiar, e a parte de você que são realmente velhas, e você sabe, você é um tipo ingênuo, um jovem ingênuo, que pensa em si mesmo como um pequeno pedaço de flutuação em um oceano de complexidade. Mas o oceano de complexidade é você, e mergulhar nas profundezas é começar a entender o que significa ser humano. O que quer que isso signifique? O que é realmente peculiar é o que você pode dizer sobre isso tudo. Se você quiser evitar a friendzone, então, ou se você quer seguir o seu próprio caminho, abrace o oceano de complexidade. Comfort and illusion Numbers to the wind